Fala galerinha, voltando aqui com mais um vídeo do Lego Jurassic World Bom dia, senhores, senhora, bem-vindos ao Jurassic Park Encontrarão um veículo para o centro de visitantes ali na estrada Bom dia, obrigado por escolher o Jurassic World Fique à vontade para levar o transporte até o complexo principal O Jurassic World e o Jurassic Park Tem os dois jogos de azul Galera, eu vou começar pelo primeiro então, galera Brasil, mudou de ideia? Tudo bem, a escolha é sua Tudo bem, tem muito mais peixes no mar Ah, dá um tempo Se precisa de peças sobressalentes, pegue no depósito e não de um dos painéis de controle Gostaria, cumpeta! Gostaria, cumpeta! 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 Não está peçando! Você está indo aqui, não está peçando! A gente está se tornando um descoberto! Cumpeta! E eu já estou me clinical com a recordação Não está peçando! Fala? O que você está me colocar, que eu chegar em casa... Vem! John, vamos deixar claro, os investidores que eu represento estão preocupados. Se eles não se convencerem em 48 horas eu não me convenço. Forço você a fechar, John. He, he, he. Esta planta está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, isso... É um dinossauro. Vamos enriquecer esse lugar. Velozes, o G-Rex corre a cinquenta quilômetros por hora. G-Rex? Tem um G-Rex? Aham. Repita. Temos um G-Rex? Doutor Grant, minha cara doutora Settler, bem-vindos ao... Jurassic Park. Como conseguiu? Vou te mostrar. Vou te mostrar. Tchau. 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 Não adiar, os portões não vão se mexer até instalarem as engrenagens e o resto. Aqui por mim, tudo bem, porque só tem herbívoros deste lado. Tchau, tchau. 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 Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. É o parque de diversões mais avançado do mundo. Por que não se sentam? Uma gota contém bilhões de cadeias de DNA, o elemento básico da vida. Há 100 milhões de anos, havia mosquitos com o mojinho. Às vezes, depois de ficar um dinossauro, o mosquito pousava numa árvore e ficava preso na seira que possuía exaltar. Isso é o que chamamos de âmbar. Usando técnicas sofisticadas, os cientistas do Jurassic Park extraíram o sangue conservado do mosquito. Agora, podemos construir um filhote de dinossauro. Bom dia, Harry. Ah, bom dia, senhor. Perfeito. Eles confiam e reconhecem a primeira criatura que veio. John, esse tipo de controle é impossível. A evolução nos ensinou que a vida encontra um meio. Que espécie é essa? Ah, é um Velociraptor. São mortíferas aos oito meses. Letais. Já caçei coisas que podem te caçar, mas do jeito que se movem... Vão a 80, 100 quilômetros por hora. Elas se lembram. Certo, então vamos alimentar esses Velociraptor gigantes. Vamos, vamos. Essas jaulas não vão ser grandes o suficiente. Mal cabe uma cabra nelas. Não, não é? Não, não é queimbra? O que é isso? O que é isso?